A gente muda de repórter, mas continua falando de homicídio em Governador Valadar. Segunda-feira é pesado, realmente, né? Um rapaz de 21 anos, ele foi assassinado quando estava sentado na calçada de uma casa. Pessoal morre nova, né, rapaz? Nessa cidade aqui, não dá pra viver muito, não. Vou te contar um negócio. Davi Vitor Ottonio de Oliveira, ele foi morto no bairro São Paulo. Deixa eu chamar o Miguel Braço. Ó, Miguel, a gente fica aqui assustado, né, com a idade das vítimas. Dos autores também, né, são jovens se digladiando nessa guerra urbana. E essa matança desenfreada, você vai contar do bairro São Paulo, né, Miguel? Boa tarde pra você, excelente semana pra gente. E, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão com a gente pelo Balanço Geral. Uma excelente semana pra você também, para todos que nos acompanham. Pois bem, esta violência desenfreada assusta não só a população de governador Valadares, mas também toda a região, né, principalmente quando envolve jovens. Pois bem, este caso ocorrido no bairro São Paulo, de acordo com a polícia militar, a vítima estava com um colega fazendo uso de bebidas alcoólicas. Em um determinado momento, conforme o boletim de ocorrência, o colega de Davi levantou, atravessou a rua e foi neste momento que uma pessoa se aproximou a pé e efetuou os disparos de arma de fogo contra Davi. Após o crime, a pessoa fugiu. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado, mas os profissionais constataram a morte do rapaz. Pois bem, o local foi isolado para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. Os peritos constataram sete perforações no corpo de Davi. Após todos os trabalhos, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares. A polícia militar continuou com os trabalhos para identificar a pessoa responsável pela morte de Davi e, claro, a motivação. Nico, durante os levantamentos, a PM obteve informações de que a vítima estaria envolvida em um ataque à bomba no bairro São Raimundo, um ataque registrado há alguns dias. O boletim de ocorrência também traz a informação de que a vítima tinha passagens por tráfico de drogas. Portanto, essas são as duas principais linhas de investigação para chegar à motivação do crime. É claro que as investigações já começaram, vão indicar o que realmente motivou o assassinato de Davi e, claro, o autor, o responsável pelo crime, ainda está sendo procurado pela polícia militar. Nico? É, me assusta na hora que você começa a contar os detalhes, até suspeito de atentado à bomba. Os credos, parece que a gente está lá naquela guerra, né? Meu Deus do céu. Mas é uma guerra, sabia? É uma guerra urbana. É uma guerra por disputa de território e outras coisas, mas não é a guerra ideológico-religiosa igual a outra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Mas é uma guerra que a gente está com ela aqui, que mata do mesmo jeito. Você não tem nada com isso não, Miguel? Foi só um desabafo... Desabafo...